O encontro Abre Caminhos pelo Brasil teve início nesta semana na Bahia, para ouvir comunidades tradicionais de matriz africana e o povo do terreiro. As contribuições colhidas nos encontros que vão ser realizados pelo país servirão de base para o Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Religioso. O povo brasileiro é formado por uma diversidade de raças e etnias, como brancos, negros, descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos e de povos indígenas. Toda essa mistura deu origem ao que somos, esse povo alegre e único, mas ainda enfrentamos preconceitos por características como a cor da pele e pela religião. Toda essa miscigenação do povo brasileiro trouxe fortes laços culturais, marcados principalmente pelos rituais religiosos cultuados por comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Para desconstruir esse preconceito e valorizar essa cultura de nossos ancestrais, o Ministério da Igualdade Racial lançou dentro da programação de Júlio das Pretas o encontro Abre Caminhos pelo Brasil. A meta é percorrer as cinco regiões do país até o final do ano. Estaremos em várias regiões do país, em vários estados, para que a gente possa, de fato, combater o racismo religioso. Esse racismo que vai desde criança, que tem sua guia arrancada dentro de uma escola, até um Uber que não para porque tem uma pessoa de candomblé ou de qualquer matriz africana com suas vestimentas. Isso é inadmissível. A gente entende que dialogar e ter a escuta sensível é muito importante. No encontro Abre Caminhos pelo Brasil serão ouvidas as lideranças e representantes de comunidades tradicionais de matriz africana e povo de terreiro para elaborar as políticas de enfrentamento ao racismo religioso e à intolerância religiosa. A primeira etapa do encontro vai reunir representantes de Alagoas, Bahia e Sergipe, que juntos têm cerca de duas mil comunidades de matriz africana. Nós não podemos permitir que o racismo religioso continue amedrontando o nosso povo. Nós temos a garantia de liberdade de culto na nossa carta magna, que é a Constituição. meninação. meninação. meninação.